Olha, a primeira parte vai ser com o professor Wallace, né, visando a parte física, alguns exames necessários para a gente iniciar essa pré-temporada, para que os atletas estejam aptos para a gente poder fazer um grande trabalho. O senhor já se encontra aqui no Renatão, qual a avaliação que o senhor faz da estrutura do Campinense? Estrutura muito boa, né, já vi faltando alguns detalhes para término, mas eu tenho certeza que os jogadores vão chegar, vão gostar do que vão ver para a gente seguir e fazer um grande trabalho. Inicialmente o Campinense não vai poder treinar com bola aqui no Renatão, vai ter que procurar um campo alternativo, isso influencia no seu trabalho, professor? Não, de maneira alguma, né, sem dúvida a diretoria já sabe os locais que vão poder estar usando para treinamento, né, nós temos que saber usar da melhor forma possível e dar uma continuidade boa no trabalho. Como é que está elaborada essa primeira semana de treinamento? Já está tudo pré-moldado, né, em cima da programação, principalmente na parte física, e a gente vai estar alinhando agora, passando para os atletas. Inicialmente vai ser a parte de exames, parte física, é isso, professor? Sim, né, de início esses exames, a parte física é fundamental para que a gente possa fazer uma grande temporada. Todos os atletas já foram contratados, o Renatão já está montado para essa pré-temporada, professor? Cerca de 23 a 24 atletas já contratados, se apresentaram até dia 25, chegam praticamente todos, né, para a gente seguir forte trabalhando, visando esse campeonato de 2025. O que é que o senhor pode destacar nesse elenco formado do Campinense para 2025? Olha, o que a gente pode destacar são jogadores que chegam com vontade de jogar, vontade de estar num grande clube, que é o Campinense, e todos chegam com o mesmo intuito, né, de fazer uma grande pré-temporada, consequentemente fazer um ganho de 2025. Já deu para fazer uma média da faixa etária dos atletas? Poucos atletas acima de 30 anos, né, se eu não me engano, é 3 ou 4 atletas, mas são atletas também que se cuidam, mas ainda a média de idade ainda não fiz. Como o senhor falou na entrevista ao PB Esportes, o senhor vai ser aquele primeiro a chegar no Renatão, o último a sair, é isso? Sim, já estamos aqui, né, acompanhando de perto, para que a gente esteja acompanhando o clube, vivenciar o clube, vivenciar o dia a dia, né, saber as dificuldades, as necessidades, para a gente estar ajudando da melhor maneira. Fala um pouco da sua comissão técnica. A nossa comissão técnica hoje está formada com o Wallace, né, o preparador físico, o Leandro, né, que é o auxiliar, o Lucas, que é auxiliar e também analista de desempenho, e o Roberto, que é o nosso treinador de goleiro. O que o senhor pode falar para o torcedor do Campinense, que está ansioso para esse início dessa pré-temporada e para o Campeonato Paraibano? O que a gente pode estar falando é o que a gente fala sempre, né, com muito trabalho, muita dedicação, muito respeito ao clube. Isso vai ser o nosso foco, para a gente poder fazer um grande 2025 e devolver o Campinense seu calendário. O torcedor, alguns torcedores, cobram, assim, aquela atleta, bilheteria. Como o senhor analisa essa questão, professor? Cara, eu acho que eu sou, o atleta, bilheteria, tem que ser o atleta que chega para jogar, né, só o atleta tem que jogar. Isso que a gente pensa, né, o atleta tem que chegar com muita vontade, trabalhar. Não é o que o cara fez no passado, sim, o que ele vai fazer no presente para construir um futuro. A CBF já determinou o início dos Campeonatos Estaduais para o dia 12 de janeiro. O Campinense já começa nessa semana a pré-temporada. Vai ser suficiente, professor? Não, exatamente. Tempo bom de trabalho, tempo hábil, para a gente poder fazer uma grande pré-temporada. E aí Obrigado.